Os vasos sanguíneos são as artérias, são as arteríolas, os capilares sanguíneos, as vênulas e as veias. Esses vasos sanguíneos, gente, eles vão fazer o transporte de sangue pelo corpo, formando, portanto, uma rede de distribuição. As artérias são os vasos de maior calibre, que apresentam musculatura mais espessa. Por que, gente? Porque as artérias levam sangue que sai do coração, que sai do coração sob alta pressão. E essa alta pressão é importante para que tenha uma alta velocidade para atingir as diversas partes do corpo. As arteríolas são artérias menores, porque as artérias vão se ramificando em arteríolas. Quando a gente tem que essas arteríolas se ramificam para dentro de tecidos, nós temos as formações dos capilares sanguíneos. Os capilares sanguíneos que são os vasos de menor calibre, mas que, na verdade, se apresentam em maior quantidade. Porque eles se ramificam muito e atingem os mais diversos tecidos para que atinjam as nossas células. Tudo bem? As vênulas, elas são veias de menor calibre. As vênulas são formadas a partir da união de capilares. Por quê? Porque, gente, o sangue, ele parte do coração via artérias. Essas artérias se ramificam, formando arteríolas. As arteríolas se ramificam, formando os capilares. O sangue, então, está fluindo nessa direção. Os capilares sanguíneos acontecem as trocas gasosas teciduais. Ocorre a respiração tecidual. E aí, esse sangue, gente, ele vai em direção às vênulas, né? Dos capilares, eles vão meio que se juntando depois dos tecidos, formando as vênulas. E aí, as vênulas vão se juntando, formando as veias. E as veias vão retornar esse sangue para o nosso coração. Tudo bem? Olhem aqui para essa figura. Essas figuras, na verdade, né? As artérias com parede. Opa, vou pegar o laser, tá? As artérias com a parede bastante expressa, para aguentar alta pressão, com que o sangue passa por ela. As veias, gente, estão retornando o sangue para o coração. Esse sangue já está com uma menor pressão, né? Ele já passou por tecidos. Ele está se juntando aí nas vênulas, se juntando depois nas veias para retornar o coração. Então, essas veias, elas têm um calibre menor. E, gente, elas apresentam válvulas, válvulas unidirecionais que permitem o fluxo de sangue em apenas um sentido. Permitem que o sangue flua num sentido único. E o fechamento dessas válvulas acontece com as batidas do coração. Coração bateu? Abriu, passou sangue. Relaxou? Fechou. Parou de passar sangue. Abriu, passou sangue. Fechou. Parou de passar sangue. E aí, isso vai garantindo um fluxo, portanto, unidirecional, já que a gente não tem alta pressão nessas veias, assim como temos nas nossas artérias. E aqui a gente tem a demonstração, olha aqui. Artéria, arteríola, capilares sanguíneos, tá legal? E aí, a partir dos capilares sanguíneos, o sangue fluindo em direção às nossas veias, tá? Lembrando, os capilares sanguíneos são muito delgados. Eles têm uma parede de células aí, que é apenas uma camadinha de células bastante achatadas, o que vai favorecer os processos de difusão. Difusão do quê? De gases, de nutrientes, difusão também de hormônios, de íons, demais moléculas, tá? Então, essa parede desses vasos tem que ser muito fininhas para garantir todas essas trocas. Fechou? Olha o volume, o volume não, a área de capilares. É muito maior, porque a gente tem muito mais capilar no corpo do que vasos de calibre maior. Fechou? 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 Fechou?